Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e nesse vídeo nós vamos falar sobre topologia 3D. A topologia 3D é um dos assuntos mais importantes, principalmente para você que pretende criar os seus próprios modelos e nós vamos aproveitar essa aula para responder a dúvida do nosso amigo Robson, que é inscrito aqui no canal e também é aluno dos nossos cursos. Então já deixo aquele abraço aí para o Robson e vamos começar aqui então falando sobre a dúvida do nosso amigo. Vou fazer uma breve leitura para vocês das mensagens que nós estávamos trocando e a partir dessa mensagem nós já vamos saber mais ou menos o que nós devemos fazer para resolver o problema do nosso amigo Robson, tá? Então vamos abrir aqui a pasta com a mensagem, eu já deixei aqui um bloquinho de texto separado para facilitar um pouco a leitura e aqui nós temos o seguinte, boa noite meu caro Daniel, obrigado pela disposição. Segue em anexo a imagem de uma base, não é exatamente essa, pois será uma criação minha, mas a ideia é a mesma. Quando eu tento criar com splines e manter ativa a visualização na viewport, ficam pontas e quando eu tento uni-las, não dá. Pretendo deixar uma borda, tá? Eu vou responder essa primeira dúvida aqui e depois nós vamos continuar a mensagem, tá bom? Bom, essa dúvida aqui além de mandar o texto, o Robson mandou várias imagens, isso aqui é muito bom gente. Quando vocês mandam uma dúvida e mandam uma imagem, facilita muito na hora da resposta, porque às vezes não se usa exatamente os termos que vocês conhecem, tá bom? Tem alguns termos técnicos que nós utilizamos aqui para poder definir alguns problemas. Bom, aqui nós temos a imagem do nosso amigo Robson e aqui na imagem já é auto-explicativa. Observem que primeiro ele criou uma tela, essa tela foi toda criada com linhas, o que nós chamamos aqui no 3D Max de splines. Depois ele criou essa superfície a partir dessas linhas. Em seguida ele criou aqui um inset, que seria meio que uma intrusão ali entre as linhas. Excluiu o inset e finalmente teve esse resultado com o Turbo Smooth. Nesse resultado nós temos aquele desastre que acontece na topologia, que é quando nós aplicamos o Turbo Smooth e a topologia ela meio que perde totalmente, né? Aqui vocês vão perceber que a borda, por exemplo, vamos dar um zoom aqui nessa imagem, a borda ela deformou por completo. Nós não temos aquela borda em 90 graus. Isso aconteceu porque as linhas não se uniram. Robson, só para a gente poder situar aqui a sua primeira dúvida, toda vez que nós criamos um objeto utilizando shapes, eles não geram a união se não houver loop. O que significa isso? Se eu crio aqui um círculo, por exemplo, vamos criar aqui um desenho simples com o mouse mesmo, vai ficar feio, mas só para vocês entenderem. Eu tenho aqui o looping da minha edge e esse pontinho aqui é o ponto inicial ou final, podemos chamar assim, tá bom? Então, seria o ponto principal de fechamento dessa linha. Toda vez que eu crio uma linha nova, eu tenho aqui um novo ponto final e essa linha não vai emendar com esse looping, porque ela precisa do seu próprio looping para ela fechar. Então, eu teria que fazer uma outra linha aqui. Mesma coisa, criei mais uma linha aqui, ela não vai emendar nesse ponto, ela não vai emendar nesse ponto e não vai emendar nesse ponto, porque ela precisa do seu próprio looping. Ou seja, eu teria que continuar essa linha ou excluir essa linha aqui, por exemplo, essa linha verde aqui, eu excluiria ela e ligaria ela nessa outra linha. Mais ou menos para você entender, vou fazer aqui do lado um desenho parecido. Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? Para vocês entenderem aqui passando o mouse aqui e fazendo esse rabisco, só para ficar mais claro. Bom, feito essas considerações, as linhas não se emendam. Então, nós temos o trabalho manual, que é fazer aquelas tirinhas com topologia e depois emendar cada tirinha e tem todo aquele trabalho, aquele processo manual. Uma boa notícia é que o Max já tem uma ferramenta de topologia procedural, ele já gera essa topologia para você com uma certa facilidade. Só que essas topologias são feitas através de presets. Isso significa que se você tem um desenho específico, alguém foi lá e desenhou para você o formato que pretende, e você precisa fazer aquele mesmo formato, aí a má notícia é essa, você terá que modelar manualmente. Caso contrário, essa ferramenta de topologia aqui do 3ds Max vai te ajudar tranquilamente, tá bom? Vamos ver aqui na prática como que vai funcionar. Bom, vamos criar aqui, por exemplo, uma base, eu vou criar um plane. Com esse plane, eu vou trocar a cor dele para um azul marinho, para ficar mais fácil de visualizar as edges. E agora eu vou aumentar a quantidade de segmentos desse plane. Depois de aumentar a quantidade de segmentos, eu quero acessar o nosso painel Graphite Modeling, que é esse painel que fica logo aqui acima no 3ds Max. Se você não estiver visualizando esse painel, é só clicar nesse botão aqui, tá? Show Ribbon, e ele vai mostrar o painel. Só que, por enquanto, como vocês podem ver, eu não consigo editar o meu objeto. Eu tenho que adicionar um modificador Edit Poly a esse objeto. Aqui em Polygon Modeling, eu tenho acesso aqui a um atalho, para poder adicionar um modificador, e ele já vai adicionar aqui acima no nosso objeto. Eu também posso ir lá em Modify List, e selecionar o modificador Edit Poly também, que é bem simples e bem rápido, tá? Bom, continuando aqui a falar sobre topologia, a ferramenta que vai executar essa topologia procedural, de forma rápida, está dentro do nosso menu Polygon Modeling. Então, nós temos aqui uma janelinha, um menu chamado Generate Topology. E aqui vai abrir essa janelinha com os nossos presets que eu falei para vocês. Aqui nos presets, nós temos as propriedades desse preset. Então, vocês podem mudar aqui os valores e testar, na verdade, tá? Não vai ter um valor específico, que eu vou ditar para vocês, que vai funcionar de primeira. Então, o mais importante aqui é vocês testarem. Então, vamos começar aqui com a primeira topologia procedural, clicando nesse pequeno ícone, e ele vai gerar essa topologia aqui para a gente. Vejam que legal, com apenas um clique, eu já gerei a topologia. Se eu clicar mais uma vez na mesma topologia, ele vai abrir essa topologia, ou seja, ele vai reduzir a quantidade de segmentos. Ctrl Z três vezes aqui, para desfazer a nossa alteração. E eu vou clicar na próxima topologia. E vejo que aqui ele vai criar uma nova topologia diferente da anterior, e com características aí de blocos, por exemplo, tá? Ctrl Z para desfazer. Na próxima topologia, nós temos os tijolinhos. Só que clicando nessa topologia, observem que nada vai acontecer. Isso significa que eu tenho que selecionar uma linha para determinar a direção desses tijolos. Então, eu vou selecionar essa linha aqui na vertical, e vou clicar aqui na topologia, ele vai criar os tijolos na horizontal. Se eu selecionar a linha horizontal e clicar na topologia, ele vai criar os tijolos na vertical, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem mais detalhadamente. Além de criar esses tijolinhos, nós também já podemos editar essa topologia, já transformando em tijolos mesmo. Então, vamos clicar aqui na topologia, gerar os primeiros tijolos. Vamos adicionar um novo modificador Edit Poly. Selecionamos todos os polígonos, e vamos aplicar aqui um Inset Settings. Aqui dentro desse Inset, eu vou transformar aqui em By Polygon, e vamos aplicar um Inset. E aqui ele vai fechar os tijolinhos para a gente, tá? Vamos aplicar aqui um Inset pequeno, né? Só para gerar aquele efeito de emenda da massa. E agora, para finalizar, vou aplicar um Extrude. Então, com o Extrude aqui, nós vamos fazer a extrusão desses tijolinhos, e vai dar aquele efeito de parede de tijolos. Com certa facilidade, como vocês puderam perceber, nós criamos essa parede, o que levaria talvez alguns minutos, ou talvez até horas, nós criamos em alguns segundos, não é verdade? Agora eu vou voltar aqui, excluindo o nosso Edit Poly. Vou adicionar um novo Edit Poly aqui ao nosso Plane, para começar do zero mais uma vez. E vamos para a próxima topologia. Nessa próxima topologia, nós temos aqui a Colmeia. Mesmo procedimento anterior. Então, nós vamos aplicar aqui a Colmeia. Ele vai criar esse efeito de Colmeia para a gente. Isso aqui serve para grade de carro, serve para fachada, enfim. Serve para uma infinidade de coisas, tá? Vamos aplicar um Ctrl Z mais uma vez. Vamos para a próxima topologia, que não precisa selecionar nada. Ele vai criar esses blocos aqui para a gente. Próxima topologia, próxima topologia. E agora eu vou deixar para vocês testarem, tá? É muito importante que vocês testem aqui as formas de topologias diferentes aqui, que são os presets. Como eu já falei, se vocês aplicarem mais do que uma vez, ele vai modificando a topologia. Então, é importante que se teste por causa disso. Lá no nosso, na dúvida do nosso amigo, vamos abrir aqui a imagem. Vou abrir essa imagem aqui. Observe que essa topologia é mais orgânica. Então, pensando nisso, eu vou procurar um preset que se adeque ou que seja mais próximo a isso. Então, vamos voltar aqui na nossa janelinha. E eu vou pegar essa topologia aqui, por exemplo, tá? Essa topologia aqui, ela já está bem mais próxima. Ctrl Z aqui, para desfazer a alteração. E eu vou escolhendo aqui uma topologia diferente. Se eu clicar mais uma vez, a topologia vai aumentando o tamanho. Quanto mais eu clico, maior é a topologia. Nesse tamanho aqui, já está bom para mim. Então, vamos continuar aqui aplicando um novo Edit Poly. Depois, selecionamos todos os polígonos. Aplicamos um Inset, esse Inset no formato By Polygon. Vou maximizar agora o Viewport. Vocês já entenderam muito bem como que funciona, né? Vamos aplicar esse Inset aqui, para inserir essa topologia. Vou conferir aqui como que está o painel. Tudo ok. Clicamos em OK para poder confirmar. Vou adicionar mais um Edit Poly ao nosso modelo. Excluímos as faces que já estão previamente selecionadas. E para finalizar essa forma aqui, eu vou aplicar um modificador Shell, que vai gerar o efeito de malha. Então, vamos abrir aqui a malha. Observando aqui no Plane anterior, nós tínhamos somente essa linha bem fina aqui, que representa a face do Plane. Só que para criar um objeto, uma forma sólida, eu preciso aplicar o modificador Shell. Lá na letra S, vocês vão encontrar o modificador Shell. Eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui, o efeito de extrusão desse Shell, para que fique mais fácil selecionar. Daqui a pouquinho vocês vão ver como vai funcionar isso, tá? Bom, criamos o nosso painel. Posso fechar aqui a janelinha. Agora, se eu aplicar o modificador Turbo Smooth, que é o que aconteceu com o nosso amigo aqui, nós vamos deformar essas bordas e também vamos deformar a geometria, porque vai ficar tudo arredondado. Então, vamos aplicar o Turbo Smooth aqui para ver como vai ficar. Vou colocar aqui mais segmentos. E observem que ao aplicar o Turbo Smooth, nós temos essa forma aqui muito orgânica, inclusive aqui nas bordas também, tá bem orgânico, né? Para a gente poder transformar isso aqui em uma borda sólida, como o nosso amigo sugeriu aqui, que ele precisa, né? Com ângulos retos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar mais um Edit Poly aqui, um modificador Edit Poly. Com esse modificador Edit Poly, nós podemos reforçar essas bordas. Então, vamos fazer aqui um Ring, selecionando aqui todo o entorno, ou selecionando somente as quatro bordas das laterais aqui também funciona. Vamos fazer aqui um Ring, Ctrl Polygon, e agora vamos pressionar o Shift e clicar nas Edds. E ele vai selecionar somente as Edds da borda. Depois disso, vamos aplicar um Crease para reforçar essas bordas, e aplicamos o Turbo Smooth novamente. E veja que agora ele já vai reforçar mais essas bordas, vão ficar mais retas aqui na lateral. Nessa quina aqui, eu posso aplicar um Crease com Looping. Então, vamos selecionar aqui a Edds mais uma vez, clicamos duas vezes, e aplicamos o Crease a essa borda. Veja que eu apliquei em todo o entorno dessa borda. Depois que aplicarmos o Turbo Smooth, a borda vai ficar retificada. Vejam aí que mais uma vez nós temos o efeito. Agora, eu quero que toda essa topologia não fique orgânica, que ela fique mais geométrica. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou tirar todo o Crease. Então, vamos selecionar todas as nossas Edds, e vamos zerar aqui o valor de Crease. Vou colocar aqui em 0. E vejam que a partir de agora, quando eu aplico o Turbo Smooth, ele volta àquele padrão anterior. Depois de feito isso, vamos lá na vista top, botão T. Selecionamos somente as Edds internas. Vamos ver aqui como que vai selecionar as Edds internas. Certo? Essa seleção aqui, ela só ficou fácil, porque eu apliquei o Shell maior. Se eu tivesse feito uma camada bem fina de Shell, seria difícil aplicar. E é claro que isso aqui, depois eu vou reduzir. Então, eu posso pegar aqui os vértices depois, e reduzir a largura desse painel. Mas, inicialmente, eu vou deixá-lo bem largo mesmo. Bom, selecionamos aqui, agora eu vou aplicar um Loop. Então, vamos vir aqui no nosso painel, vamos clicar no botão Loop, e ele vai selecionar todas essas quinas aqui. Depois de feito isso, eu aplico mais um Crease, com valor 1, e ele selecionou todo o entorno aqui do nosso objeto. E, finalmente, vamos aplicar o Turbo Smooth. E vejam que quando aplicamos o Turbo Smooth, ele vai formar essa geometria aqui para a gente, tá? A geometria fechando o painel. Aqui nessa borda, observem que a topologia não está legal, né? Ele faz esse fechamento aqui de topologia, que fica um pouco estranho. Então, vamos voltar lá na seleção mais uma vez, seleção das Edges. Vou selecionar essas Edges daqui, através de um Ring, Ctrl Polygon, para selecionar os polígonos, e vamos aplicar um Extrude. Então, esse Extrude aqui, eu vou marcar como Local Normals, para que ele faça a extrusão para fora, certinho. Vamos fazer aqui um Winset. Acho que o Inset aqui vai funcionar bem. Fazemos esse pequeno Inset. E agora, aplicamos o Turbo Smooth. Nesse caso aqui, a borda de dentro está reforçada. Então, eu tenho que reforçar a borda de fora também. Vamos selecionar essa borda aqui, então. Fazemos um Crease. E agora, aplicamos o Turbo Smooth. E vejam aí que funcionou perfeitamente. Nas outras partes, eu também vou fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou selecionar aqui essa Edge. Fazemos um Loop nessa Edge. E reforçamos com o Crease. Faço o mesmo procedimento nos quatro cantos, já que eu tenho aqui um painel mais retangular. E vamos aplicar o Crease. Agora, eu preciso que vocês prestem atenção em um detalhe lá da mensagem do nosso amigo. Nós vamos perceber que no final da mensagem, vamos continuar lendo aqui agora a mensagem, nós temos aqui o seguinte. Estou te enviando também uma imagem do que estou tentando fazer. E os erros, é claro. Você vai ver que na imagem do erro 2, que é aquela imagem que nós observamos, acontece aquele problema. Está tudo quebrado. Mas pretendo deixar redondo, sabe? E concluindo, mas não consegui. Observem nessa parte da mensagem aqui. Mas pretendo deixar redondo, sabe? Ele quer criar um painel redondo. Então, como que ele faria esse mesmo painel aqui, retangular, porém redondo? Vamos dizer que eu quero que um painel fique redondo aqui totalmente, tá? Se é o que eu entendi da mensagem do nosso amigo. Nós vamos começar aqui, então, essa topologia criando um cilindro. Vou criar aqui um cilindro simples. Esse cilindro eu vou criar na vista front, para ficar aqui igual ao nosso painel, mais ou menos, né? Então, criei aqui o cilindro. Vou tirar os segmentos desse cilindro, e vamos adicionar segmentos à frente dele. Adicionei segmentos, vamos colocar aqui 64 divisões. Aplicamos o modificador Edit Poly. E agora, removemos essa parte de trás aqui do nosso cilindro, deixando somente a parte da frente desse painel. Então, observando aqui essa parte da frente do painel, nós vamos selecionar aqui a cor também, para ficar mais fácil de visualizar. E agora, eu vou aplicar aquela mesma topologia que vocês viram. Então, vou aplicar mais um Edit Poly, para manter o nosso painel. Vamos lá na topologia. E eu vou aplicar aqui um Generate Topology, e vamos aplicar a mesma topologia. Vejam que, neste caso, a topologia se concentra. Mas não é o que eu quero. Eu quero uma topologia perfeitamente distribuída. Como que eu vou fazer, então, nesse caso, né? Vamos voltar aqui no nosso Edit Poly. Vamos deixar o nosso painel nesse formato aqui. Eu vou tirar os segmentos desse cilindro também. Vamos voltar aqui no cilindro, e vou deixar ele vazio aqui na frente. Aplicamos um novo Edit Poly a ele. Eu vou aplicar aqui um novo, para remover essa parte de trás desse cilindro. E agora, eu vou fazer uma técnica aqui, que poucos conhecem, tá? Que seria uma técnica que nós vamos construir uma malha aleatória. Então, vamos vir aqui no nosso painel. Eu vou criar um objeto qualquer, pode ser um Box. Selecionamos o nosso cilindro. Vamos selecionar o painel Compound Objects. E vamos aplicar um ProBoolean. ProBoolean é uma operação booleana que vai juntar A mais B, A menos B, e assim por diante. Então, ele trabalha com junções. Mas vejam que eu estou distante aqui das superfícies. Então, não vai acontecer nada. Ele vai simplesmente subtrair essa parte dessa, tá? Então, vamos clicar aqui em Start Picking. Ele vai fazer aqui a subtração e eu vou subtrair esse Box. E veja o que a operação aconteceu. Mas, visualmente, nada vai acontecer com o nosso cilindro. Voltando aqui na propriedade desse cilindro, agora ele é um objeto ProBoolean, um objeto booleano. E logo aqui abaixo no nosso painel, nós temos uma opção chamada Make Quadrilaterals, que vai criar essa topologia no nosso painel. Essa topologia eu posso fazer mais concentrada, com 1% de tamanho ou 3% aqui para poder ficar nesse formato, tá? Bom, criamos a topologia. O que eu faço agora? Aplico mais um modificador Edit Poly a esse objeto para ter acesso aqui à topologia. E agora vamos transformar essa topologia mais uma vez. Da mesma forma que fizemos lá no início. Vou clicar aqui duas vezes para aumentar um pouquinho o tamanho dessa topologia. Posso clicar até mais vezes aqui, se for o caso. Vamos aplicar um novo Edit Poly. Selecionamos toda a superfície, todos os polígonos. Aplicamos um pequeno Inset para inserir a malha e fazemos um By Polygon para que ele concentre aqui os Insets. Em alguns casos aqui podem gerar erros, então eu posso voltar aqui e tirar a seleção. Observem que aqui, por exemplo, está gerando um erro. Deixa eu cancelar aqui o nosso By Polygon. Aqui nessa malha tem um pequeno errinho. Vou selecionar essa linha aqui e vou excluir com o Control Remove. Agora sim. Vamos fazer mais uma vez o Insets By Polygon. Perfeito. Parece que funcionou. Em alguns pontos menores eu posso tirar ou deixar também os nossos Insets. Aqui aconteceu o erro mais uma vez, então vou cancelar e vou verificar o que está acontecendo com essa topologia. Vamos remover essa linha aqui com o Control Remove. Fazemos mais uma vez o novo Insets, sempre verificando aqui a superfície se tem algum erro e vamos corrigindo antes para não dar problema lá na frente. Então vamos remover aqui. Mais uma vez o Insets. E agora aparentemente está tudo ok. Faltou só mais um aqui, ficou perdido aqui no meio. Então vamos selecionar essa Edge aqui. Pode ser essa Edge aqui mesmo, Control Remove. E aplicamos agora um novo Insets. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Funcionou. Beleza. Depois de aplicar esse Insets, confirmamos. Aplicamos mais um Edit Poly. Selecionamos os polígonos e excluímos. No caso aqui, eu tenho que aplicar o Edit Poly logo acima. Vamos selecionar os polígonos e vamos excluir. Depois aplicamos o Modificador Shell. O Modificador Shell acabou que não selecionou. Vamos voltar mais uma vez aqui na nossa lista. Modificador Shell vai fazer esse formato aqui para a gente. Aplicamos o Turbo Smooth para verificar. E ele vai criar esse formato mais orgânico. Mas eu preciso melhorar isso aqui. Então vamos tirar esse Turbo Smooth. Mais um Edit Poly. Removendo esse Turbo Smooth anteriormente para não atrapalhar. Selecionamos toda a parte interna. E aqui tem um truque também que eu gosto de utilizar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover essa parte de fora. Então vou clicar aqui em Control Polygon com a linha selecionada. E vamos remover. Agora sim eu faço toda aquela operação. Vamos lá na vista top para isso. Selecionamos todas as linhas internas. Fazemos um Looping. Então fazemos aqui um Loop. Agora aplicamos o Crease. O Crease vai reforçar as bordas. Aplicamos um Turbo Smooth. E vejam que o nosso painel ficou totalmente geométrico. Já melhorou bastante. Tem como melhorar mais se vocês quiserem reforçar essa borda de fora também. Então posso voltar aqui no Turbo Smooth mais uma vez. Selecionar toda essa borda aqui. Por exemplo. Selecionei toda a borda. Vou clicar em Control I para inverter a seleção. No caso aqui eu tenho que estar com a Edge selecionada. Então selecionei a Edge. Control I. Vai inverter a seleção. Aplico um Crease geral aqui. Em todas as Eds. E aplico o Turbo Smooth. Ele vai reforçar todas as quinas. Inclusive essas quinas aqui. Se eu quiser suavizar ela mais um pouquinho. Eu vou aplicar um novo Turbo Smooth a elas. Então vamos suavizar aqui levemente essas quinas. Ele vai ficar geométrico ainda. Mas não vai perder aquela superfície. Não vai ficar todo deformado. E para finalizar aqui. Mais um Edit Poly. E selecionamos a borda desse Edit Poly. E fazemos um Bride. Que seria mais ou menos ali uma ponte. Como vocês conhecem. Então vamos aplicar o Bride. Ele vai fechar a ponte. E temos aqui a nossa geometria. Espero que todas essas informações não sejam muito. Porque infelizmente para falar sobre Topologia. Nós temos esses passos a seguir. É importante que vocês vejam passo a passo. Vejam o vídeo várias vezes. Se você tem dificuldade. Se você não conseguiu perceber exatamente o que aconteceu. Eu ditei ali todos os atalhos. Se tiver alguma dúvida também coloque nos comentários. Que eu vou responder o mais breve possível. E com isso, como eu já falei. Fechamos mais essa videoaula. Em resposta não só ao nosso amigo Robson. Mas a todos os demais aí. Que tem essa vontade de aprender mais sobre Topologia. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aquele grande abraço a todos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações. E também deixar aquele apoio através do seu like. E compartilhamento desse vídeo. Um forte abraço a todos. E bons estudos. Tchau.